A gente começa o Jornal do Estado desta segunda-feira mostrando o desrespeito ao decreto que proíbe a aglomeração de pessoas. Nossa equipe foi até Parnamirim e flagrou muita gente em fila de banco, ponto de ônibus e lojas abertas. Não ter distância, sair de casa só para serviços essenciais. Na agência bancária uma fila enorme, no ponto de ônibus as pessoas estavam bem próximas. Este é o Centro Comercial de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Por aqui, o decreto do governo do Estado ainda não está sendo cumprido como deveria. As aglomerações estão por toda parte. Prevenção? Só o uso das máscaras por algumas pessoas. O Estado prorrogou até o dia 23 de abril o funcionamento de estabelecimentos e espaços públicos, uma forma de evitar a contaminação da nova doença provocada pelo Covid-19. Descumprir essas normas pode gerar uma multa de até 50 mil reais por dia. A polícia também está autorizada a prender qualquer pessoa em flagrante que não cumpra com o que está proposto pelo decreto. Lojas de roupas abertas, de eletrônicos, shopping popular, bancas nas ruas, não faltavam opções no centro de Parnamirim. Se em alguns locais a sensação é de deserto, por aqui o cenário é outro. Bastante gente na rua. O município tem 240 casos suspeitos do Covid-19, 91 descartados e 27 confirmados. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Norte já registrou 7 mortes. 2.363 suspeitos, 246 confirmados e 774 casos descartados.